Após aquele jogo belíssimo de ontem, decisão da Copa do Mundo e que a gente não sabe o campeão, hoje a gente amanhece com uma notícia terrível. O ministro Gilmar Mendes, de volta à cena, o ministro Gilmar Mendes agora decidiu colocar o Bolsa Família fora do teto. Uma decisão que tem que ser do Legislativo. Essa decisão do ministro fere de morte o Senado Federal, o Congresso Nacional. E eu estou defendendo, e vamos defender isso agora, que todos nós, senadores, possamos estar em Brasília. Estou em Manaus, estou indo daqui a pouco, para que tomemos uma decisão. Isso não pode mais, isso é o fim da picada. Agora é o Moraes mandando no Executivo e o Gilmar mandando no Legislativo. Daqui a pouco é a conclusão que você vai chegar, de que os políticos não são necessários. E são. O Congresso Nacional é extremamente necessário. E o Senado é a única instituição que pode tomar alguma medida. E para doença grave, só remédio amargo. Então, eu estou pedindo para os meus colegas, que todos nós possamos ir a Brasília e tomar uma decisão. Essa decisão, repito, disse pouco, fere de morte o Congresso Nacional. E nós não podemos permitir isso. Nós temos que mostrar por que somos congressistas. Por que você, povo, nos colocou aqui. Temos que defendê-lo. Temos que defendê-lo.